E uma nova onda de calor vai elevar as temperaturas no estado nos próximos dias. Acompanhe. Uma grande massa de ar quente que está se formando no Paraguai vai ganhar intensidade, atingir também os estados do Mato Branco do Sul, São Paulo e chegar em Minas Gerais. Nós podemos observar nessa cor vermelha aqui que ela já começa a ganhar força no Paraguai. No domingo esse sistema vai estar com forte intensidade no Paraguai, mas atingindo aqui o estado de São Paulo e Minas Gerais, principalmente nas regiões do Triângulo Oeste e Sul do estado, com temperaturas acima de 34 graus. Olha essa massa de ar quente, ela só vai enfraquecer a partir do dia 24 de março, quando uma frente fria vinda da Argentina vai romper esse sistema e chegar até o estado de Minas Gerais. Então até o dia 23, temperaturas em ligeira elevação em todo o estado de Minas Gerais, mas principalmente nas regiões do Triângulo Oeste e Sul e com queda acentuada da umidade relativa do ar.